No tag de volta galera, uma bomba surgiu agora, uma bomba saindo sobre o Walter Kahneman, isso mesmo, Kahneman, Kahneman, que era pra ter sido já o primeiro reforço do Grêmio né, que era pra ter sido anunciado aí a sua renovação. Porém, ainda não foi enviado nenhum documento, nenhuma conversa sobre a sua renovação. É, gurizada, o Grêmio está indo de mal a pior nas suas negociações, já começa pelo vice, pelo vice-presidente não, pelo CEO e pelo executivo de futebol que ainda não temos. E depois, Kahneman, que é um jogador aí que, desde o início das eleições aí da presidência do Grêmio, o Guerra já vinha nos falando né, que teríamos Kahneman aí como prioridade máxima, que o time começaria por Walter Kahneman. Essa era uma das maiores propostas e promessas da campanha de Alberto Guerra e nós esperamos que isso ocorra né, nós torcemos, estamos querendo ansiosamente que isso de fato ocorra. Porém, não é o que parece que está acontecendo, porque o Grêmio está tentando contratar alguns jogadores, está em negociação com vários, a gente já trouxe aqui os nomes de alguns, fora outros que não sabemos ainda os nomes. Porém, isso está gerando um desconforto, principalmente em Walter Kahneman, que é um jogador, que é caro, que tem a sua renovação em aberto e o Grêmio não conversou ainda com o jogador e está vendo outros para contratar. E isso gera um desconforto imenso. Inclusive, o Kahneman já está recebendo né, propostas de outros clubes, isso inclusive o próprio empresário Martin, que é o empresário do Kahneman, já fala sobre. E aí, Grêmio, vai fazer o que? O que vai acontecer? A gente vai perder Kahneman? Um dos problemas também é o alto salário do jogador. O Kahneman também parece não querer baixar o seu salário, só que o Grêmio quer baixar a folha salarial numa grande média, só que o Kahneman não vai ceder. E aí, o Grêmio deve baixar o do Kahneman ou o do Kahneman deixa do jeito que está ou aumenta um pouco? O que que é o melhor para o tricolor? Não, cara, não tem como a gente julgar isso, mas o que a gente pode pedir é conversa com o jogador, negocia, chega num acordo. Perder o Kahneman é surreal. A gente não vai achar um jogador da qualidade, da qualidade de Walter Kahneman. E o barato pode sair caro. É isso o que eu digo. Então, o Kahneman ainda não está ainda com, não teve o contato do Grêmio para renovar. E isso gera um desconforto total. E aí, o que que eu vou dizer para vocês? Os valores assustam. Os valores assustam. Mais uma vez, vamos ter um presidente com esse argumento? Os valores assustam. Realmente, a gente está numa sinuca de bico agora, gurizada. Eu espero de coração que a gente consiga renovar com o Kahneman. E que a promessa de que o time do Grêmio começa com o Kahneman, realmente aconteça. E que realmente comece com o Kahneman. O representante aí do Kahneman, o Martin, ele informou que o desejo era pela manutenção dos termos do acordo atual. Do contrato do Kahneman. Questões de valores e tal. Mas a posição do Grêmio era reajustar o salário do jogador. Ou seja, reduzir. O meio termo entre as duas posições foi debatido em conversas anteriores. Com reajuste do salário fixo. Além da definição de metas para alcançar o patamar financeiro. Então, poderia chegar nesse acordo. Do Kahneman. Ter um contrato por produtividade. E aí, ah, jogou tantas partidas. Ganhou um salário X. Aí, beleza. Porque o medo também que eu acredito que o Grêmio esteja. É de que o jogador não jogue. O Grêmio pagar alto valor. Ele tem que fazer mais cirurgia. Ou ficar lesionado. E aí, gastando por um jogador que não vai jogar. E aí, por isso. Um contrato com esse reajuste seria o mais conveniente. Mas, e aí? Será que o Kahneman e o seu empresário irão aceitar isso? É um grande problema. É um grande problema. E, cara, é aquela coisa. Teria que ter sido conversado e alinhado já antes. Para, então, prometer renovação com o Kahneman. Para falar, ó. Não, já está alinhado. O Kahneman vai ajustar o salário dele. E é isso. Está tudo certo. Mas não. Mas não. Foi nos dito que, não, vai ser renovado e está tudo pronto. E não foi o que aconteceu. Tinha que ter dito antes. Ó. A gente vai conversar com o Kahneman. Não tem nada certo. Sabe? Mas do jeito que está indo, eu não sei não, hein. Eu não sei se vamos ter Kahneman para 2023. Eu não tenho. Eu não tenho essa confiança. E essa esperança. O prazo vai se encerrar. Ele tem propostas de outros clubes. E o Grêmio não enviou nenhuma oferta ainda. Para que o Kahneman permaneça no Grêmio. Essa é a bomba da noite. Toda noite tem uma bomba. É impressionante. Está tendo bomba todo dia no Grêmio. Eu estou apavorado. Porque a gente já está chegando em dezembro. O Grêmio não contratou ninguém. Só sai jogador. E não reformula nada. E não renova com os melhores. É impressionante. Pelo menos com o Renato foi renovado. Mas só o Renato não adianta, né. Ele não pode entrar em campo para jogar. Curizada, deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram também. Arroba Marlon NTG. Tamo junto. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui.